Tem algumas coisas no futebol que precisam mudar, né? Tem algumas coisas, algumas mentalidades que fazem com que o futebol fique ultrapassado a de eterno. Juram que o Red Bull Bragantino é um clube de empresários, um clube para fazer dinheiro, um clube inteligente. Ora, o Flamengo está fazendo uma proposta de 8 milhões e meio de euros no Léo Ortiz. E o clube vai preferir a proposta do Lyon, da França. O Lyon é o time, você sabe que é o time do John Texton, você sabe por onde vai o Léo Ortiz, não sabe? Para o futebol brasileiro, sabe quanto é a proposta? De 6 milhões. Eu preciso falar sobre isso porque essas coisas me deixam malucos. Não dá para dizer que esses caras, desculpa, com todo o perdão, entendem de negócio. Entende de negócio é a PQP, entende de negócio é o cacete, não entende, desculpa, você vai perder dinheiro. Antes de começar, deixa eu só te dar bom dia, meu amigo Rubro Negro, bom dia minha amiga Rubro Negra, ou boa tarde ou boa noite, não sei qual hora você está vendo esse vídeo. Se você não conheceu o canal do Felipe Pontoura, aproveita para conhecer, ver nossos vídeos, ver o nosso conteúdo e se inscreve aqui no canal, tá bom? Aí se você puder dar o like nesse vídeo agora e compartilhar, ajuda bastante. Vamos ao assunto que eu não gosto de enrolação, eu gosto de ser reto e direto aqui. Olha, não entra na minha cabeça essa ideia de que para a Europa você consegue vender mais barato, para a Europa você pode fazer um preço melhor, para a Europa você topa que seu jogador saia. O Red Bull Bragantino enfiou uma cláusula ridícula no Léo Ortiz. Desde o início, a gente está falando aqui do Léo Ortiz, que o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. O Léo Ortiz pediu para jogar no Flamengo. Ele falou com os empresários do Red Bull Bragantino e esses empresários disseram que por 6 milhões de euros ele sairia, que por 6 milhões de euros ele seria vendido. Depois ele vem com a proposta do Flamengo de 6 milhões de euros e esses empresários dizem que não, porque para o Flamengo eles não venderiam por 6 milhões, para o Flamengo era 12. Já começa uma coisa sem sentido. Olha, amigo, o seu produto custa quanto? Ele custa 6 milhões de euros? É 6 milhões de euros. Ele custa 12 milhões de euros? Ele é 12 milhões de euros. Não importa para quem. Amigo, se esse copo aqui custa 200 reais, ele custa 200 reais para mim ou para você que está assistindo. Desculpa, gente. Um produto tem que ter valor. As coisas têm que ser valoradas. Elas têm que ser claras. Ah, para a Europa ele custa 6 milhões de euros, para o Brasil é 12. Porque a gente não quer vender para o Brasil. Desculpa. Isso para mim é ignorância. Isso para mim é burrice. E é o que acontece agora. Por quê? Só que, para além disso, a situação tende a piorar. Aí o Flamengo resolveu chegar no meio do caminho e fazer uma proposta um pouco maior. Fez uma proposta aí, agora que a gente viu nos últimos dias. O Red Bull Bragantino viu que não estava conseguindo vender o Léo Ortiz. Porque o valor não é 12 milhões. O valor do Léo Ortiz não é 12 milhões de euros. O valor do Léo Ortiz está mais perto dos 6 do que dos 12 milhões. Aí o Red Bull Bragantino acenou que poderia conversar por menos. No que ele acenou que poderia conversar por menos, o Flamengo fez uma proposta que está aí rodando de 8 milhões e meio de euros. 7 milhões mais 1 e meio com algumas metas. Metas possíveis de se atingir. Mas vamos tirar as metas? Vamos dizer que não atinge nenhuma meta. O Flamengo fez uma proposta de 7. Se o Red Bull Bragantino devolver para o Flamengo uma proposta de 8 sem meta, o Flamengo vai pagar os 8 sem meta pelo Léo Ortiz. Ok? Ok. De repente entra nessa história o John Textor. e ele vai pagar, o John Textor está fazendo uma proposta para comprar o Léo Ortiz por 6 milhões de euros para o clube dele da Europa. Para a Europa, lembra que o valor é 6 milhões? Lembro. Você lembra, né? Então, o John Textor vai comprar o jogador para o time dele por 6 milhões, para o time dele, igual a história do Chaves comprando churros. Você quer um churros? Quer um churros? Toma um churros. Muito obrigado, churros. Mesma história, né? E aí ele pega do time dele, da França, e presta para o Botafogo. Vai jogar no futebol brasileiro pelos mesmos 6 milhões de euros. O Red Bull Bragantino, no final das contas, pode estar perdendo 2 milhões de euros, que faz uma grande diferença em reais. Estamos falando de quase 10, 11, 12 milhões de reais nessa diferença, dessa brincadeira. Porque inventaram uma coisa de que para o mercado da Europa o jogador custa X, para o mercado brasileiro é 2X. Faz nem sentido, não faz nem sentido. Parabéns aos envolvidos. Desculpa, para quem diz que o Red Bull Bragantino é um time que sabe fazer negócio, para mim, para mim, não sabe é porcaria nenhuma. Para mim, está perdendo a chance de negociar, de vender por mais. Se você pode vender por 8 milhões, vai vender por 6 por ignorância. Vai vender por 6, sabe lá Deus por quê. É muito ridículo, bicho. E eu precisava desabafar. Hoje o vídeo era para colocar mesmo que assim, está na hora do Flamengo ir lá atrás, então, de fazer o time dele. Vamos embora, gente. Vamos comprar o Tondela lá em Portugal. Vamos comprar o nosso clube lá de fora. Vamos pegar jogador daqui do Brasil, leva para o Tondela e traz para o Flamengo de volta. Precisa enganar, precisa ludibriar para que o cara sinta o ego dele massageado. Para que o cara sinta o ego dele massageado, dizendo que não vendeu para o mercado nacional. E dizem, dizem, que são bons negociadores. São sim. Parabéns. Olha o selinho aqui para vocês. Gostou desse vídeo? Pelo menos para mim, dá esse selinho aqui do curtir. Porque o Bragantino é esse aqui. Ah, ridículo, bicho. Papelão. Até a próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.